Há muitas maneiras de se contar histórias. Todas nascem de nós pelo mistério das coisas, dentro do tempo. A Escola de Comunicação da Universidade do Brasil, ou Universidade Federal do Rio de Janeiro, certamente não foi o resultado de um projeto burocrático. Ela nasceu. Quando houve a reformulação da antiga Universidade do Brasil, então se desmembrou esse centro de filosofia, Fenefi, Centro de Filosofia e Artes, se desmembrou em cinco unidades. Uma delas, a Escola de Comunicação. Não, a Comunicação era um departamento da antiga Fenefi, departamento de jornalismo. Então esse departamento se transformou em uma unidade, tomando a comunicação no sentido amplo, e não apenas a comunicação jornalística. Aí estava a rádio, aí estava a artes. De repente o prédio abriu e em uma porta tinha um anúncio que estava abrindo a Escola de Comunicação, aceitando alunos que tinham graduação em outro lugar, com a isenção das matérias correspondentes. Eu comecei a frequentar a Escola de Comunicação, e cinefotografia, cinema, uma coisa bem diferente dos trilhos da Faculdade de Direito, que eu estava acostumada, eu dava direito, eu era professora de Direito Penal e Criminologia. Eu vi assim o oásis dentro da universidade. A época foi fundada porque se falava muito em teoria da comunicação, e eles achavam que para organizar a área das ciências humanas era necessário um conceito central, e o conceito central seria a comunicação. Bom, mas eu não vou aqui falar de coisas acadêmicas, não. Então por causa disso, eu, cuja formação era toda na área de exatas, eu fui chamado por Eduardo Portela, que estava tendo muita influência na organização aqui da Escola de Comunicação e na Seleção de Professores, eu fui chamado por ele para participar da organização da Escola, da aula, etc. Eu dava aula tranquilamente na Faculdade de Letras, gostava muito, era uma época ótima, em 68, antes da tragédia, e a gente, a Faculdade de Letras era toda aberta, não tinha parede, porque era um barracão ali na Avenida Chile. Houve uma ideia de separar, porque era letras e jornalismo, era uma coisa só. Aí teve a ideia de separar, e alguns de nós migramos para a Eco. Então ela nasceu desse momento, feliz, já era feliz onde estava. E quem foi era porque queria fazer uma aventura. Eu era tradutor profissional, de turismo, de texto, jornalista. Aí decidi estudar em Paris, voltei, fiz um doutorado em letra, e já entrei na Escola de Comunicação, porque eu fui aluno de Barthes, em Paris, e nessa época a comunicação, nos anos 60, era uma palavra da moda, que a de maquilua, andava entrando. Então, eu pertencia ao grupo de fundação aqui dessa escola, e minha perspectiva sempre foi a da mistura. Eu sou das hibridizações. do trânsito, da transdisciplinaridade. E tem a ver um pouco com a minha origem. A Eco primeiro foi uma escolha, foi um período de vida que eu dei uma mudança de caminhos. Então eu fiz, antes de entrar para a Eco, eu fiz concurso, foi para o mestrado da Letras. Então, de lá eu fui transferida. Na verdade, fundador, fundador, do primeiro grupo, eu não sou. É o Emanuel Carneiro Leão, Muniz Sodré. Eu cheguei em 71, estou aqui há 46 anos, dos 50. Liderado pelo José Simeão Leal, um homem de grande altura, intelectual, de grande sensibilidade, e que deixou livre. Deixou o Carneiro Leão livre, que foi o nosso mestre, e permitiu que nós juntos, e aí sem puxar a brasa para sardinha nenhuma, foi o Carneiro Leão, Muniz, eu, sob a batuta inicialmente do Simeão, que depois foi embora, que fizemos a escola naquele momento heróico, via ser alguma coisa que depois nós entregamos para as outras gerações. Era uma página em branco a época, porque não era mais jornalismo, então a gente não era, tinha que ampliar aquilo. Era urgente, ninguém sabia como ampliar. As pessoas todas cheias de amor para dar, porque era uma coisa de criação, de repente, estava zerado, e a gente tinha que inventar alguma coisa. Então a gente fez um currículo completamente louco, eu dava aula de não sei o que lá, simbólico e icônico. Eu não sabia o que queria dizer isso. E ninguém sabia também, a gente fazia as emendas para poder caber alguma coisa, mas não ser fechado no jornalismo. Então inventava-se nomes que eram nomes porosos, que eram nomes onde você podia fazer o que quisesse ali dentro, para poder dar uma maturidade e ir formatando a ECO. Então a ECO começou com um campo experimental, que é uma coisa linda. Eu acho que poucas unidades de ensino começaram assim, sem formato. Tinha que se inventar o que era comunicação, e não era jornalismo. Porque se fosse comunicação e jornalismo, era fácil. Mas a gente queria algo mais, esse algo mais é que deu o gás. A primeira localização da escola de comunicação não foi aqui, foi na cidade, num prédio antigo, que ainda hoje está caindo aos pedaços, que tinha uma delegacia de polícia no fundo. Nos fundos da própria faculdade? Da própria faculdade. participei da mudança para cá, que foi uma melhora em termos de instalação. Porque lá, uma sala de aula, era até no banheiro, tinha ladrilho, tiraram as peças, porque não tinha estrutura de escola de faculdade. Isso aqui não é exatamente um palácio. Só no sentido italiano, palazzo, com dois eixos. Com dois eixos. Porque é um prédio, isso aqui era uma casa de loucos, é o primeiro hospício do Brasil. E quando nós chegamos aqui, era exatamente, ainda tinha um aspecto de hospício, embora a farmácia estivesse aqui antes. Eu faço questão de retificar isso, porque todas as tentativas de apropriação desse prédio. por um certo grupinho da universidade, com fins, que eu não vou dizer excusos, mas vou dizer um pouco obscuros, se refere aqui como palácio. É um prédio, que é um prédio ocupado pela comunicação e que não vai sair. Esse nosso ímpeto transdisciplinar, multi, pluridisciplinar, sempre foi muito mal visto pela CAPES, CNPQ, mas CAPES sobretudo, porque logo, rapidamente, o Emanuel, o Carneiro Leão, queimou a etapa, nós começamos em 67, 68, em 72 já tinha mestrado, sem massa crítica. Ele queimou a etapa para puxar a escola para cima, pelo mestrado, e depois o doutorado. Trazer a escola como um aspirador de pó para cima. e aí a CAPES entra para fazer as avaliações. E a nossa avaliação era sempre a de que nós deramos, na melhor das hipóteses, um curso a discutir, se for, de ciências humanas latocenso. Mas comunicação mesmo, não. O problema era o que é mesmo comunicação. Essa era a nossa discussão aqui. Eu imaginei o seguinte, fazer um curso, ao menos experimentalmente, em que três professores ao mesmo tempo davam o curso, através de um debate. Entendeu? Então, então ficou, eu chamei um psicanalista, não? É o, e depois ficou o professor, não é? Pablo Lacombe. Pablo Lacombe. Não? Era o Muniz Sondré, não? Eu, eram os três, que montavam esse curso. Esse curso era um curso de debates sobre questões do momento, da comunicação do momento. Isso, aí ficou muito procurado. Por isso, ficou com o nome de Rock in Rio. Que nós éramos, e somos erudidos, somos. Cada um no seu domínio, mas somos. Agora, isso nunca impediu um certo clima de leveza e de não se levar muito a sério, que era o clima da escola naquela época. Quem nos sustentou? Os nossos alunos. Um dia, a Vejinha teve que botar ali nas duas páginas centrais que a Eco era o sonho de consumo da juventude do Rio de Janeiro. Principalmente, medalha no peito, principalmente a Capes deixou de ter o que dizer. Você tem alguma, algum sentimento, algum pensamento persistente em relação à Eco? Alguma coisa que você guarda no teu coração? É a minha melhor experiência como pessoa universitária. Não, de longe. A minha cabeça abriu, eu descobri a universidade da Eco. Eu vinha de quê? De uma época que já não era libertária nem criativa. Então, portanto, a Eco deu uma melhorada nesse visual. Entendeu? É uma instituição acolhedora, generosa. Então, essa dimensão da fraternidade, da amorosidade é que me parece ser uma grande distinção da Eco. E é aquilo a que eu entrego coração e mente. Eu venho todo dia para cada aula depois de aposentado há 16 anos por causa disso. Por amor. A Eco, é o meu amor. Quer dizer, é um amor secundário. Quem me conhece sabe que meu amor é Raquel, minha mulher. É meu grande amor, realmente. Mas eu gosto dessas paredes e eu acho por isso que eu brigo quando tentam e aí eu me junto porque eu acho que as paredes instruem. As paredes instruem. Aqui dá uma certa aglutinação de gente, uma certa solidariedade até para a briga. Então, essa escola aqui tem a ver com esse antigo hospício, com essas paredes. Então, eu amo essa escola aqui. É meu amor. Por isso que eu me aposentei, me fizeram é médico, eu continuo dando aula, tenho um curso, esse mês da pós. Estou sempre aqui, participo de bancas e não saio daqui. Eu gosto desse campus, gosto dessa escola e me senti muito gratificada de voltar aqui e ver gente jovem, gente que continua o caminho e são cada vez mais elas na corrente que vai até o infinito. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto